Bom dia pessoal, olha que lugarzinho top aqui ó, pra dar uma caminhada, uma andada de bicicleta, é o que eu tô fazendo agora de manhã cedinho, deve ser umas 6 horas da manhã, 6 e 5, esse é o calçadão aqui de Iraí, Rio Grande do Sul, pra você ver como é um lugarzinho top né. Olha aí, bem arborizada a cidade, árvore é o que não falta aqui, pra você caminhar aqui ó, de manhã cedo, é uma coisa fantástica, respirar um arzinho puro, olha aí ó. Bom dia, tem até o pessoal que faz corrida, uns que fazem caminhada, é uma coisa fantástica. É um lugarzinho sensacional aí. Aqui é um ginasião, ginasião de esportes. Essa é a cidade, cidade de Iraí, o Rio Grande do Sul, cidade gaúcha tchê. Ali tem um parquinho, olha só. Para as criancinhas brincarem. Aqui do lado, tem uma tirolesa de 1750 metros, quem tem coragem né, que não é o meu caso. São 1750 metros de extensão, adrenalina pura, pra quem gosta né. E continuamos a nossa descida aqui. Aqui você não precisa nem pedalar. É só largar o freio da bicicletinha e ela vai tranquila. Ali à esquerda fica a rodoviária. E vamos continuar descendo. Isso aqui à noite não tem perigo nenhum, você pode caminhar tranquilamente. Lá de cima até aqui embaixo devem dar mais ou menos acho que uns 900 a 1000 metros, se eu não estiver enganado né. Então o pessoal pode fazer uma boa, uma boa de uma caminhada. Esse barulhinho chato aí que vocês estão ouvindo é o freio da bicicleta. Aqui eu tenho que segurar um pouco, senão eu me esboacho lá embaixo. E aqui estamos chegando ao final. E vamos continuar mais um pouquinho. Ali tem um hotel que é enorme. E aqui tem uma piscina. Uma piscina externa do balneário aqui da cidade. Onde no domingo o pessoal vem aí, bastante gente. Aqui embaixo temos o balneário. Uma hora eu faço um outro videozinho para mostrar um pouquinho melhor dele para vocês que não conhecem. Porque tem pessoas que moram aqui na cidade e que conhecem né. Olha só que lugarzinho, muitas cidades não tem isso aí, você não pode estar andando cedo pela rua pegando um arzinho fresco curtindo uma natureza. Olha aí. Tem árvores aqui que são centenárias já. Existem há muito tempo. Bom, então era isso aí pessoal. Eu vou terminando por aqui. Agora temos uma subida. E aí